Fala galera aqui quem está falando é de aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Breast Road 2 inscritos galera E é isso galera pedindo deixar vocês, deixa o like de vocês aí para ajudar aí na divulgação do vídeo E é isso aí galera no vídeo passado a gente conseguiu aqui a classificação aqui para a semifinal aqui do campeonato pernambucano Estamos aqui vamos pegar agora a equipe do Santa Cruz, o Sport ali contra a equipe do Náutico galera Vamos que vamos, a gente vem atravessando aí uma boa fase, a gente conseguiu umas belas vitórias aí contra os grandes aqui da capital Ganhamos aqui contra a equipe do Sport, empatamos contra o Santa e ganhamos para o Náutico galera aqui E fizemos vergonha aqui contra a equipe do Central Então vamos que vamos aqui contra a equipe do Santa galera, essa formação entrou muito bem na nossa equipe Então vou deixar ela aí, então é isso aí, vamos que vamos no primeiro tempo aí contra a equipe do Santa Cruz Primeiro jogo vai ser, vai ser na casa dele, vai ser fora de casa, então é isso aí, vamos que vamos aí contra a equipe do Santa E é isso galera, rola, bora ali, começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Santa Cruz Ela já tem amarelada ali em Leon Barros e é uma série pra gente Nossa, já começamos muito bem aqui, esse jogo choveu aqui ó, não tem ninguém muito cansado, a gente tá jogando bem Então vamos que vamos aí pra esse segundo tempo, nosso Náutico ali vai tendo 2x0 no Santa Cruz No Santa não, no Sport, nossa 4x0 ali o Náutico ganhou e a gente consegue aqui uma boa vantagem aqui Conta o Santa Cruz aqui jogando na casa deles, agora vai ser dentro de casa aí, a gente dá pra gente ganhar galera Dá pra gente conseguir essa classificação, bora aqui botar aqui novamente essa formação, vai ser agora fora de casa Ah, aquele primeiro jogo foi dentro, eu pensei que era foda, mas beleza Bora ver aqui, esse aí vai ser o time, só tem algumas mudanças ali ó Vamos aqui, vamos aí contra a equipe do Santa galera, cadê os nossos 2 volantes galera Ah, acabou o contrato galera, dos nossos 2 volantes, quando a gente mais precisa os caras vão se embora Deixa eu ver ó, deixa eu ver que tem algum volante aqui, bom pro empréstimo, deixa eu ver aqui ó Desarme, marcação, pro empréstimo, deixa eu ver se tem algum aqui ó Tem esse holandês aqui, Velanas, e tem esse Ivanov, Ivanov, da Rússia Tem 30 anos, é melhor isso aqui, deixa eu ver, uma esquerda tem esse Seren, 28, pronto Vou pegar esses 2 aqui emprestado, pegar esse aqui emprestado e pegar outro aqui também emprestado E se, esse aqui, deixa eu ver, é, esse aqui, peraí também emprestado galera Porque a gente joga ali sim, volante e bom ali no meu campo, não dá muito certinho não Nossa, a gente tem um limite ali, jogadores, tá, porque eu acho que voltou também alguns aqui que tá emprestado Então a gente só dá pra pegar um, então vamos que vamos aí contra o Santa Cruz Deixa eu ver aqui ó, vou deixar aqui, ele entrou aqui no lugar, aqui pelo meio No lugar de que? No lugar de que eu não sei de quem foi, é Vamos que vamos aí, contra a equipe do Santa Cruz agora, jogando fora de casa Isso galera, rola bola ali, começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Santa Cruz Deixa eu dar uma linha dentro aqui ó A gente tá, eles estão jogando muito melhor ali, a gente tá um chute só a Mike e eles 0 a 0 aqui no primeiro tempo e a pênalti aqui pra gente, bora vir aqui ó Bora botar aqui Natanzinho, bota Natanzinho aqui Pode ser 1 a 0 aí nesse primeiro tempo em cima do Santa Cruz jogando fora de casa Pode ser já uma boa já pra gente se classificar, perfeito Gol ali da equipe do Intervila, 1 a 0 aí Nesse primeiro tempo em cima do Santa Cruz, a gente tá jogando muito bem Estamos chutando mais que ele, mas estou com a porta de bola hein galera Deixa eu ver aqui ó, bora deixar, vou deixar assim Vamos que vamos aí para esse segundo tempo 1 a 0 pra gente A gente tá conseguindo uma boa vitória aqui, bora fazer uma mudança Bora botar aqui, meu campo, não, nosso meu campo não tá cansando Nossa laterais só nas laterais aqui, que tá cansado É isso aí, vamos que vamos aí pro resto do jogo Santo empate o jogo e é isso aí, conseguimos a classificação aí Estamos na final aí do campeonato permilicano Foi tão emocionante que nem vi que foi o Náutico que passou O Náutico eliminou o esporte aí, deixa eu ver quanto aí foi O primeiro jogo aí foi 4 a 0 E no segundo jogo aí foi 0 a 0 O Náutico está aí na final, grande final aqui contra equipe do Náutico Vou deixar novamente essa formação, a gente vem fazendo uma boa campanha aí Com essa formação, então vou deixar assim também Vai ser fora de casa contra o Náutico, pela lateral, está tudo certinho É isso aí, vamos que vamos aí contra a equipe deles Aliás, porque esse tá com o capitão aqui Eu não sei, mas capitão aqui é aqui ó, Bruno Rafael aqui é nosso capitão Deixa eu ver aqui, deixa eu ver que ele tem, não tem Vou deixar com ele mesmo ali, combatedor ali de falta Essa aí, vamos que vamos aí para esse primeiro tempo contra a equipe do Náutico Isso galera, rola, bora ali Começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Náutico Nossa, 1 a 0 ali para eles Alisson, a gente consegue um empate ali com o Cauê e Sombreira Deixa eu ver, estão jogando muito melhor que a gente Mas vou deixar assim, não vou mudar ninguém Vamos que vamos aí para esse segundo tempo 0 a 0, bora aqui mudar, botar aqui, não vou deixar ali mais um pouco Bota agora, vamos botar aqui ó, botar aqui o Marco Antônio E no meu campo, no ataque, não, nosso atacante, nosso ataque não tá cansando Eu tô gostando de ver ali ó É, vou deixar o time assim É, vamos que vamos aparecer este jogo Nossa, o Náutico ali faz 2 É 2, 2 é um ali para a equipe do Náutico Que a gente precisa ganhar agora Bora, a gente tem que renovar aqui com o nosso coleiro Mas a gente tem que ganhar para eles com um gol Um gol de diferença A gente não pode estar com um gol a menos Isso galera, rola, bora ali Começa, nossa, 1 a 0 já ele para eles Eric da equipe do Náutico É galera, eu acho que não vai dar mais para a gente aqui ó A gente tá jogando bem, mas eles estão conseguindo ali a vitória Será se a gente botar aqui no 4-4-2 E a gente consegue aí galera, a vitória Eu acho difícil, mas bora tentar né galera Bora tentar aí Tirar esse Cauê, botar esse... É direito, é direito, eu boto ele para cá E vou botar aqui esse... Cadê esse Leandro? Ah, temos o Lucas Rodrigues Deixa eu ver... Eu vou botar o Lucas Rodrigues aqui Recuar aqui a zaga Então, vou deixar assim Vamos que vamos aí para esse resto de jogo Por esse segundo tempo A gente consegue ali empatar ali com o Natanzinho O Náutico vai mais um E é, a gente... É, pelo menos um empate A gente conseguiu, mas o Náutico é campeão aí Do campeonato perto do canto Primeiro jogo foi 2 a 1 para eles E esse segundo jogo aí 2 a 2 A gente não consegue o título Contra o Náutico Mas é, mas pelo menos a gente chegou na final aí Tem aqui amistoso contra o Bahia de Feira galera Então bora botar aqui Nosso terceiro time aqui É, vou fazer uma mudança aqui Quando eu terminar o voto Para a gente ir para o jogo É isso aí galera Aqui é um time totalmente escalado Aqui nosso terceiro time Foi isso que eu consegui fazer Botei alguns da base E botei alguns que estavam aqui no banco Galera, não dá para colocar todos Vou levar alguns aqui Como opção Esse é o seu time Botei esse nosso segundo goleiro aqui Que é esse João Pedro Moki Então é isso aí Vamos que vamos aqui Trouxe aqui da base Esse Neguinho Borel Trouxe também Esse Rafinha também É da terceira E esse também Esse Eduardo Felipe E o ataque aqui É jogador de reservas aí Então é isso aí Vamos que vamos Contra a equipe do Bahia de Feira E é isso galera Rola a bola Começa o primeiro tempo ali Contra a equipe do Bahia de Feira Se virou bem aqui nosso time 0x0 no primeiro tempo A gente está indo bem Estamos indo muito bem no jogo Vou botar aqui pelas laterais 11 chutes contra 5 Delicera 0x0 ali contra a equipe do Bahia Bora fazer uma mudança aqui galera Bora botar aqui Cadê? Vou tirar esse Neguinho do Borel Vou botar Esse Lucas Esse João Esse João aqui à esquerda Na direita Vou botar esse João Vitor aqui E no ataque não Na zaga também não Eu vou deixar o time assim Vamos que vamos Para o restante do jogo 0x0 E a cor do Bahia ali No final do nosso 2x0 ali 2x0 aí para a equipe do Bahia A gente Bahia de Feira A gente não jogou bem Contra eles Esse amistoso Agora vamos pegar aí A equipe do Blue Verdense Pelo Campeonato Brasileiro Estreia aqui já No Campeonato Brasileiro E eu acho que dá para a gente fazer Essa estreia aí galera Então é isso aí Vamos que vamos para essa estreia aí Contra O time do Blue Verdense Eu vou botar aqui Naquela formação Eu vou deixar essa formação aqui A gente jogou Quase que a gente consegue o título aí Do Pernambucano Então vou com essa formação aí Contra o Blue Verdense E isso galera Rola Pola Começa Primeiro tempo aqui A gente está na segunda divisão A gente conseguiu acesso O ano passado aí Da série C A gente estava lá A gente conseguiu Estamos aqui Vamos que vamos Bora tentar fazer uma boa temporada Aqui Mas Do jeito que eu estou vendo aqui Não estamos indo muito bem Deixa eu ver Estou jogando pelo meio Eu acho que vou deixar o time assim Vou deixar o time assim É Vamos que vamos aí Para esse Para esse resto Nossa É cor da gente ali Natanzinho Para esse resto de jogo E se empata ali com o Rafael E a 2x1 ali para a gente Natanzinho novamente Bora botar aqui Na laterais E Só essa mudança Vamos que vamos aí Para o restante do jogo 2x1 ali para a gente E pode ser nossa galera 3x1 aí No Blue Verdense Uma boa estreia aqui No campeonato brasileiro Pela série B aqui No próximo vídeo Vamos pegar a equipe do Vila Nova Vai ser Seu jogo difícil Porque o jogo Aliás Vai ser dentro da casa da gente Dá para a gente ganhar Eles vêm de vitória Aí também Então é isso galera Vamos finalizar a gente por aqui A gente quase que consegue O título aí Do campeonato pertumbucano A gente ficou Só Só querendo Mas não deu O Náutico ali Conseguiu E no próximo vídeo Bora jogar aqui agora Pelo campeonato Pela série B Agora aí Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo um beijo a vocês Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe na rede social Galera Siga os seus amigos E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau